Vamos, pessoal, fazer um tour aqui da Conselheira Guiá até a Domingos Ferreira, Cartório, onde a filha tá indo. E vamos curtir um pouquinho, né? Já que eu estou aqui, desses lados aqui de Boa Viagem, que a gente vai aproveitando pra curtir e mostrar pra vocês. Final fechou, aqui. O outro abriu. Aqui, ó. Essa região é bem diferente de onde eu moro. Essa região aqui, ela é bem mais movimentada, porque aqui, além de ser residencial, é comercial, pessoal. Isso aqui era o McDonald's na esquina. Agora, ó, tá virando um prédio, né? Eu não sei se eu me acostumaria mais a morar desse lado, né? Já morei perto do shopping, mas onde eu moro é uma tranquilidade. Aqui é assim, ó, com o todinho, né? Os carros escutando um com o outro. Ó, que maravilha, né? Não deixa de ser uma maravilha, porque essa rua aqui, ela é comercial e você encontra de tudo, né? Botiques, dentista. Aqui na Conselheira Aguiar, ó. Então, pra onde a gente vai, que é na Domingos Ferreira, também tem, mas não como aqui, né? Então, aqui, olha, as galerias antigas, né? Ó. Então, antigamente não se tinha tanto o shopping como a gente tem hoje aqui na cidade, né? Então, essas galerias aqui, ó, substituíam o shopping de hoje. Continua sendo frequentado, né? Mas, é... Tem aqueles clientes. Já serve. E, ó. Eu sou uma dessas quatro membros. Nesse... Nesse tipo de... Galeria, né? Só assim, quando estou passando. Na verdade, eu nem lembro o que é que tem aí. Recife Trade Center, né? Está ali, duas bandeiras do Brasil. Ali na entrada. Os carros ficam aqui, assim, ó. Na frente. Geralmente, tem galeria que você paga para estacionar. Essa daqui eu não estou vendo ninguém cobrar, a não ser que esteja do outro lado, né? Então... Mas, como toda cidade grande, a gente tem dificuldade para estacionar. Tem um sendalinho, uma platinha. Como eu estou com o meu óculos escuro, estou com dificuldade para ler, né? Então, ali, ó. Já tem outra galeria. Vou deixar para passar, ó. Bem mais antiga do que essa, né? Essa aqui é mais nova, porque a... A gente vai passar agora. Então... Vamos atravessar. Essa, pessoal, é a galeria Centro Sul. Então, ela é bem mais antiga do que a outra. E ali, ó. Já é a praia. Terceiro jardim. Onde tem bares, né? Onde, durante o final de semana, costumam fechar. Fica um trecho. Só para a turma aproveitar, né? Com os filhos, andar de bicicleta. Então, agora a gente vai aqui passando por um bloco de prédios. Ali eu mostro para vocês. Bem antigo. Aqui nessa região. Mas lá na frente é outro. Ah, para vocês verem. Olha aí, pessoal. É nesse estilo caixão, como a gente fala aqui, ó. Então, bem antigo. Né? Do início aqui da Avenida Conselheira Guiá. Esse conjunto de blocos aqui, ó. Então, fechadinho. Garagens. São descobertas, né? Então, aqui também sai lá na praia. E tem umas ruas dessas, apesar de ser pertinho da praia. Mas, elas fazem muita curva, né? Torna-se deserto essa região aqui. É, mais do que, né? Ali, a pracinha de Boa Viagem, por ali. Então, essa região de trecho aqui, então, determinada hora, já fica deserto. Meu filho morou aqui bem pertinho. E tinha medo, e era salvo direto. Né? Mas... Vamos continuar. Não fica aquela coisa mista. Comércio e moradia. Né? O bom dessa rua é o quê? Transporte. O tempo todinho tem ônibus. Aqui, ó. Tem trechinha aqui. Vou passar bem na frente de uma igrejinha. É uma capelinha, pessoal. Aqui, ó. Capela Menino Jesus. Aqui na Conselheira de Alves. Tem missa. Eu só não sei se tem missa durante a semana, mas final de semana, eu sei que tem, porque meu filho já morou. Né? Nesse flex, até um flex, ó. Na esquina. Ah, na outra esquina ali, tem um tal do... Galeto de Pequim, né? Que é esfumaçado. Diz que a turma gosta. Já comi, mas faz muito tempo. Pra mim, galeto é tudo a mesma coisa. Assado na brasa. Então, vou continuar aqui nessa Conselheira Guiara. Pessoal, plantas naturais, a turma ali, ó. Colocando adubo, essas coisas. Olha que massa. O que é que acontece? Tem toda uma tubulação pra irrigação na parte de dentro, ó. Estão bem no alto. Isso aqui é uma loja de vender, aqueles produtos naturais, né? E ali, ó, o galeto de Pequim que eu falei, que a turma gosta de tomar uma cervezinha. Esse prédio aqui da esquina, né? Chinês. Tchau. Então, já volto, pessoal. Hotel, pessoal. Ali, ó. Hotel Malibu, né? Também tem hotéis aqui nessa avenida. Então, esse hotel aí tem aquelas histórias também de conversão, né? Então, já vim aí com o filho. Aquela história de escola. Convida. Aí, quando chega, tem a pegadinha pra os pais, né? Que era pra oferecer livro, essas coisas. Então, eu já vim nesse malicuco. Então, eu acho que a gente tá já entrando pra Domingos Ferreira. Pra chegar lá no cartório. Então, olha aqui a calçada, pessoal, pra não cair. Diferente daquelas barbearias, barbearias, né? Do caso é barro. Que a gente conhece no passado, aqui no Recife, agora. De Boa Viagem. Tem essas daqui assim, ó. Então, cheio de coisa lá dentro, né? Tem até bar. O cara vai, faz a barba como um drink, como alguma coisa, né? Tão passando aqui também do... Aqui ao lado de um bar. Mas tá fechado. Tem muitos bar, só funciona à noite. Pronto, agora essa rua aqui vai levar a gente até a Domingos Ferreira. Que é aquela rua que traz, né? A gente do centro do Recife em direção aqui à zona sul. Boa Viagem. Então, já chegando aqui na Domingos Ferreira. Casinhas coloridas. Eu já fiz um vídeo mostrando, né? Na verdade, vários vídeos. Até mesmo dentro dos ônibus, né? Quando eu passo, eu costumo mostrar, pessoal. Então, aqui, ó. Essa é a famosa Domingos Ferreira, né? Então, aqui nós temos uma pracinha, centros médicos, nesses prédios altos, aqui lá ali também, ó. Consultório médico dentista, né? Aqui também o outro onde a gente vai, que é cartório. Aqui, ó. E é esse nosso mesmo. Então, nós temos a pracinha aqui que serve também de estacionamento, né? Então, cartório, ele vai, acho que até as quatro da tarde, né? Então, vamos chegando. Então, eu já vou. Sentar, pessoal. Atravessar. Eu quero chegar. Ali no início da pracinha tem uma Nossa Senhora, a Imagem Nossa Senhora, né? Então, o negócio agora aqui é conseguir atravessar essa Avenida Domingos Ferreira. Quando o final fechar lá embaixo, a gente chega do outro lado. Então, vamos lá. Então, pessoal. Depois de várias tentativas, conseguimos atravessar e chegar aqui nessa praça. Então, ó, tem um estacionamento, vamos aqui por dentro, né? Sair aqui das beiradas. Então, aqui virou um estacionamento e paga, viu? Pra dar um guarito aqui. Tem aqui, ó. Lichinho aqui. Né? Tem ali uma placa, mas... Eu não tô vendo nem nome. Parece que tá pagado o nome da praça. Né? Aqui, agora é assim, ó. Ó a tabela de preço aqui no Recife, de estacionamento. Aqui nessa região, não sei nem em outra região, mas é que eu não estaciono. Uma hora de permanência, oito reais. Por hora, passando, você tem a produção, três reais. Mensalidade, se você pagar mensalmente, cento e oitenta reais, né? Então, a turma que trabalha nesses empresariais aqui, ó. Não tem estacionamento, só tem pra o dono da sala, né? Comprou. Mas, quem vem de carro trabalhar tem que deixar em algum campo. Então, tem que pagar o mensal, né? Tipo, meu filho faz. Então, vai de carro, aí paga todo mês aquela quantidade, né? Aquela quantia. Então, pessoal, chegando aqui, ó. Na imagem de Nossa Senhora, né? Na frente, aqui nós temos o Hotel Bis. O Hotel Ibis. Eu não sei de onde é que eu tirei o fundo. É, o Ibis Hotel, na verdade. Aí, aqui, ó. Nossa Senhora. Ó, que cheiro de taru rosas aqui. Tá? Não, que cheiro. Não, deixa eu ver. O que é que é Nossa Senhora da Confeição? Não tem nenhuma platinha, né? Eu não sei se essa imagem de Nossa Senhora, ela veio de Portugal. O que eu sei exatamente é que ela foi agredida, né? E essa seria uma segunda imagem, porque a primeira, vândalos quebraram a vidraça, né? Os patifaram a imagem que foi colocada a primeira. Então, se botaram ali flores naturais, então, deve ser alguém que tá sempre vindo aqui agradecer, né? Nossa Senhora, ou mesmo falar com Nossa Senhora ou fazer algum pedido. Então, ó. Como é a Domílio Ferreira. Dois lados, pessoal. Todos os dois lados levam pro mesmo canto, né? Então, pra facilitar, esse lado aqui fica mais próximo pra gente, pra o shopping, né? E esse outro fica mais fácil pra gente chegar na Avenida Boa Viagem, né? Mas as duas pistas levam pra o mesmo canto. Ibs Hotel, né? A praia tá lá. Do outro lado. Então, não fica tão perto da praia, a rua. Tem ali, né? A rua. Então, fica. Mas não é como onde eu moro, a Setúbal. Que é mais habitável, né? Pra você sair andando. Aqui é mais comercial. Quando chega na hora que fecha tudo, isso aqui fica deserto, né? Pra lá, já é o Pina. Eu também nem sei se aqui é essa região que eu tô. Já frequenta, já é... É conhecido como Pina, né? Seria outro bairro aqui de Boa Viagem. Então... Não sei bem as histórias aqui do nosso bairro, não, né? Então, pessoal, é isso aí, ó. Acompanhando a filha, né? No cartório e aproveitando a filha aqui. Nós temos um sinal ali, ó. Temos supermercado. E ali, lá no finalzinho dessa avenida, já, né? A gente já pega a ponta pra chegar no Reciclo Antigo. Ó, uma maravilha. O ônibus daqui constante, forte dentro também, né? Então, o que não falta aqui é transporte público aqui, ó. Agora a gente vai voltar pra o cartório, né? Pra encontrar com a filha lá. Vamos lá, pessoal. Chegando no cartório. Aqui, nessa galeria aqui, ó. Nós vamos subir pra eu finalizar esse vídeo, né? Aqui nessa galeria. Eu não tô vendo o nome dessa galeria, né? Jardinzinho. Cartório Pina. Boa viagem. Registro civil e novas, né? Então, aqui já pertence ao Pina. Ó, Pina. Boa viagem. Cartório do Pina. Então, finalizando aqui. Ah, tem ali, ó. O nome do Centro Empresarial Aferri Fiore. Aferri Sina Fiore. Então, não sei por que botaram esse nome. Tão difícil. Então, pessoal. Ficando por aqui, vou entrar ali no cartório e botar meu celular pra carregar. Então, é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.